A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, passa a ser ampliado o horário de funcionamento do PROCON de Manhoaçu. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, de 9 às 15 horas. A mudança se dá pelo aumento do fluxo de consumidores que tem procurado a instituição. A assessora administrativa, Karina Alves, comenta sobre as modificações nos horários que entrarão em vigor na próxima segunda. Nós temos observado um aumento grande de consumidores aqui na nossa unidade. Então, com isso, nós reunimos a nossa equipe e, juntamente com o nosso coordenador geral, nós entramos em uma proposta de uma expansão do nosso horário de atendimento. Hoje, nós fazemos um atendimento de meio-dia às 16 horas, totalizando um atendimento ao público de 4 horas. A partir do dia 3 de janeiro de 2022, nós estaremos ampliando esse horário para 9 da manhã às 15 horas da tarde. Então, assim, para atender a nossa demanda, atender melhor esses consumidores que vêm até nós. Então, por isso, a nossa proposta, né? Para um melhor atendimento, uma melhor resolução também das demandas que vêm até nós. Karina explica sobre o funcionamento do PROCON Manhoaçu e fala quais documentos são necessários para os consumidores que desejam atendimento. Nós temos observado, né, nos últimos meses, um aumento muito grande no fluxo desses consumidores, né? Então, assim, a nossa proposta é para que cada consumidor que entre no PROCON, né, ele tenha um atendimento de qualidade e tenha a sua demanda resolvida dentro do possível. A documentação necessária, né, para aquele consumidor que vem até o PROCON, que necessita do serviço, é comprovante de residência, o CPF e RG, né, que é a documentação de identificação, e os documentos básicos referentes à reclamação. O nosso PROCON, ele é um órgão municipal, né? Então, hoje, nós atendemos as demandas dos moradores do município de Manhoaçu e dos distritos, né? Então, assim, todos aqueles consumidores que são moradores, que residem em Manhoaçu e distritos, eles serão atendidos. O endereço do PROCON, né, o endereço atual é a Rua Monsenhor Gonzalez, número 745. A gente, normalmente, tem a referência ao lado da Casa do Aquário, né, na rua que dá acesso ao estacionamento do Coelho Diniz, para o consumidor, ele ter uma melhor localização. O telefone do PROCON é o 3331 3940 e o 3331 5760. O que é o 4331? O que é o 4331? O 4331?